Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal e quero agradecer muito mais uma vez por você estar assistindo um vídeo meu. Bom, para quem não me conhece, caso você tenha caído aqui de paraquedas, meu nome é Ricardo Nunes, sou especialista em comportamento humano. Há mais de sete anos eu venho estudando e treinando principalmente programação neurolinguística, PNL, para usar no comportamento humano. E para vocês que acompanham a gente na rede social, vocês estão percebendo que essa semana a gente está fazendo uma semana de desenvolvimento humano. Nós estamos divulgando o nosso seminário Destiny, que vai acontecer agora em abril de 2019. Então, caso você não esteja acompanhando a gente, eu vou deixar o link aqui sobre o que é o Destiny, caso você tenha curiosidade e queira saber mais um pouco sobre ele. Tudo bem? Hoje eu vou falar sobre inteligência emocional. O que significa a palavrinha inteligência emocional? O que significa? O que acontece? As pessoas vêm me perguntando muito, mas Ricardo, a inteligência emocional não é só você saber controlar suas emoções? Não é só você gerenciar suas emoções? É uma parte dela, com certeza. Acho que você saber gerenciar suas emoções faz com que você tenha mais sucesso naquilo que você já vem fazendo de bom. Mas vamos falar um pouco sobre ela. A palavra inteligência emocional surgiu, na verdade, e começou a ter efeito. E as pessoas começaram a usar muito sobre coeficiente emocional, sobre coeficiente de inteligência. Eu sou mais inteligente que aquela pessoa, eu me adapto melhor àquela outra. Enfim, mais ou menos na década de 90, quando Daniel Goleman empacotou um monte de recursos, um monte de estratégia, um monte de coisa desse mundo de inteligência emocional, na parte emocional, na verdade, e colocou no seu livro, falando sobre inteligência emocional, onde dali pra frente muitos estudiosos continuaram a usar e praticar tudo o que ele vem fazendo. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho aqui de praticamente três coisas que fazem você entender, que vão fazer você entender o que é inteligência emocional. Inteligência emocional nada mais é do que... eu coloquei basicamente três pilares pra que vocês possam entender, tá? Olha só, no nosso seminário Destiny, a gente fica dois dias falando muita coisa sobre inteligência emocional. A gente fala de muita ferramenta de controle emocional, tá? Então aqui eu vou falar algo bem breve pra que você entenda o que é inteligência emocional, tá? Pra que faça sentido pra você, tá bom? E pra que o vídeo também não fique um vídeo de três horas e meia pra não te cansar. Mas vamos lá. Inteligência emocional. Tem três pilares que eu defino inteligência emocional. Primeira coisa é o quanto você aguenta, ou podemos falar assim, o quanto o seu pavio é curto ou não. Sem trocadilhos, beleza? Mas o quanto você aguenta, quando acontece alguma coisa com você, quando alguém fala alguma coisa, ou quando tem uma ação na sua vida, o quanto você aguenta até explodir, até estourar? O quanto você fica? Tipo, se alguém fala alguma coisa ironicamente pra você, você já rapidamente estoura. Se um pneu do carro fura, você já começa a se martirizar. Ó céus, ó dia, comigo não. Logo hoje que eu tinha uma reunião importante. Enfim, o quão curto é o seu pavio pra aceitação de problemas, pra aceitação de coisas que acontecem na sua vida? Responde aí pra você e vem comigo. Bom, o segundo item é, depois que acontece, que imagina que seu pavio chegou no limite e explodiu, o quanto fundo você vai, o quanto mais você desce, o quanto mais puto, com mais raiva, com mais rancor, enfim, quanto mais emoção você tem, quanto fundo você desce, depois que você acaba explodindo. Você é uma pessoa que rapidamente já retoma? Ou você é aquela pessoa que aconteceu alguma coisa agora e você continua por horas, ou até mesmo por dias, se martirizando, culpando ou falando ainda sobre aquele assunto. Você ainda carrega esse assunto por muito tempo. Como é que é pra você? Por quanto tempo, quanto fundo você vai depois que seu pavio explode, depois que acontece já o que aconteceu? E a terceira coisa, que é uma das mais importantes, é quanto tempo você reage e volta ao seu normal? Quanto tempo você sobe pro normal? Quanto tempo você leva pra voltar ao seu status quo? Quanto tempo você volta ao seu normal e você continua bem? Quanto tempo leva isso? Imagina o seguinte, depois que você explodiu, ok? O pavio esquentou, explodiu. Depois de ter explodido, quão fundo você vai nessa explosão? O quanto você continua descendo em cima disso? E o quanto rápido você retorna ao seu status natural? Basicamente são os três pilares da inteligência emocional. Se você consegue rapidamente, Ah, vou dar um exemplo prático aqui. Desci pra garagem agora, tô com pressa, preciso sair, tenho um compromisso, meu pneu furou. Eu posso? Muito bem, meu pavio rapidamente estoura. Puta que pariu, logo hoje, não? Ou, ok, meu pneu furou, vou lá e troco o pneu, continuo, vou chegar um pouquinho mais tarde, mando uma mensagem, ligo pra pessoa, falo o que aconteceu e chego numa boa, chego tranquilo. Ou seja, não me afetou. Então, quando não te afeta e o seu pavio, ele tende a ser mais lento pra chegar a você estourar, quer dizer que você tem um coeficiente de inteligência emocional maior. Ou, beleza, o meu pavio explodiu, o quão fundo eu vou? Ah, ok, entendo que aquilo é uma fatalidade, ter furado o meu pneu é uma fatalidade, acontece com todo mundo, e não tinha como prever isso, não tinha como fazer nada sobre isso. Ok, então, beleza, meu pavio estourou, mas eu não fui tão profundo. Eu rapidamente ressignifiquei isso e voltei. Então, ou seja, eu tenho uma inteligência emocional que consigo aturar determinadas coisas que me acontecem, claro. Então, eu não vou tão fundo enquanto isso. Ah, bom, puta, beleza, explodiu, fui pro fundo do poço. Ricardo, o que que eu faço? Como é que eu faço pra voltar, estando no fundo do poço? A primeira coisa que eu falo pra vocês, e de novo, né, lá no Destiny a gente tem dois dias martelando muito em cima disso, com atividades neurovivenciais, onde vocês vão entender exatamente como é que funcionam as emoções, vocês vão entender rapidamente como é que você sai delas, como é que você entra e potencializa uma emoção boa, tá? Mas a primeira coisa que a gente ensina lá, que a gente mostra pra você, e acho que é uma das coisas mais importantes, é você ter consciência. A partir do momento que você tem consciência do que acontece, você consegue gerenciar melhor as emoções. Por exemplo, ah, puta, furou o pneu. Beleza, então eu sei que se furar o pneu, eu vou ficar puto. Ou melhor, eu chego no trabalho, meu líder ou meu chefe vem com aquela ironia básica dele de sempre, ou um colega de trabalho vem falando comigo ironicamente. Eu entendo que se as pessoas falam ironicamente comigo, o meu pavio rapidamente, ele se esquenta e rapidamente eu explodo. Então essa é a consciência. Eu sei que alguém quando fala ironicamente comigo, eu explodo rapidamente. Então a partir do momento que eu tenho consciência com isso, eu começo a ter ações pra evitar isso. Porque a partir do momento que você pensa, toda vez que você pensa, você bloqueia uma emoção. Logo eu penso, logo minha emoção é bloqueada. Logo eu não penso, logo minha emoção atinge o cume, atinge o pico dela. Beleza? Então assim, a primeira coisa que vocês vão fazer é ter consciência. Começar a entender o que acontece. Ah, meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha, meu namorado, namorada, eles falam coisas que me irritam. Opa, então peraí. Então você entende o que é que eles irritam, pra depois você usar ferramentas pra ter controle. Beleza? Então pra vocês que vão estar lá com a gente no Destiny, se liga, prestem atenção no que vai acontecer daqui pra frente, e conta pra gente lá no Destiny. E pra você que tá me ouvindo pela primeira vez, eu quero agradecer muito vocês. Ou pra vocês que vêm me acompanhando aqui, eu espero que eu tenha dado pra vocês o melhor nesse momento, pra vocês entenderem um pouquinho o que é inteligência emocional. Então, se liga aí. Quanto, quão longo o seu pavio é até estourar, quão fundo você vai depois que estoura, e quanto tempo você leva pra retornar. Beleza? A partir do momento que você tem consciência desses três itens, você passa a ter o gerenciamento das suas emoções. A tão significante palavra inteligência emocional. Beleza? Se gostou, compartilha, cara, porque é isso que me movimenta a criar outros vídeos e continuar falando com vocês. Tem aqui, ó, se você tá me vendo no YouTube, vai ter um sininho, clica aí, porque quando eu lançar novos vídeos, vai aparecer pra você também. Tá bom? Se você tá me vendo nas outras mídias sociais, dá um joinha, dá um like aí, curte aí minha página, compartilha, comenta, coloca aqui as pessoas que estão tendo um pavio muito curto pra que a gente possa, pra que elas possam ver esse vídeo e saber entender um pouco mais sobre inteligência emocional. Talvez vai ajudar elas, talvez é o primeiro contato que ela tenha com o comportamento humano, com ferramentas de comportamento humano e desenvolvimento humano. E aí talvez ela se interesse pelo tema e comece a ser uma pessoa ainda mais, ainda melhor do que ela já é. Beleza? Então, te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau!